Situação aqui dos moradores do bairro Roberto Castro não é boa, toda vez que chove as casas ficam alagadas. A gente vai aqui na casa da Dona Maria, realmente situação complicada, a casa dela ficou alagada, dentro de casa realmente situação complicada. Dona Maria, toda vez que chove situação é essa? É, toda vez é a situação. A gente sai de manhã cedo para trabalhar, quando a gente chega está nessa situação, por causa da chuva, que é demais mesmo. Como ficou dentro da sua casa? Ficou tudo alagado, tudo feio. A gente teve que dormir fora de casa, porque não tem como, a situação é complicada aqui. A água realmente tomou conta da residência, agora o seu esposo está ali tentando desabstruir a água? É, com ele e com a ajuda dos vizinhos, porque a gente já procurou até o Ministério Público e até agora ninguém fez nada. Agora a gente vai passar aqui dentro da casa, olha, estão limpando, desde ontem que estão limpando, a gente vai entrar aqui dentro da casa, olha aqui a sala, olha só, a gente observa aqui todos os materiais aqui em cima do sofá, olha só o quarto como é que está, olha só como é que está o quarto. E é porque já baixou a água, realmente é uma situação complicada. Agora a gente vai para a parte da cozinha, que é a cozinha, toda alagada também, e aqui a área de trás, olha como é que está o quintal. Olha só como é que está o quintal, situação muito complicada, que passa aqui os moradores do bairro Roberto Castro. Toda vez que chove, essa é a verdadeira situação que os moradores vêm passando, que os moradores vêm enfrentando aqui no bairro Roberto Castro com a água da chuva. Não tem drenagem, com isso vai acumulando nos quintais e fica essa verdadeira situação que passa os moradores. Os moradores estão pedindo aí providência das autoridades. É verdade, faz tempo que a gente está pedindo providência e até agora ninguém resolveu nada, ninguém faz nada para ajudar a gente, é só nós, nós mesmo. A nossa situação é que eu já procurei pelas autoridades, fui até o Naldo, que é o secretário, me apresentou um papel lá, um documento que foi feito passado para o Depasa, departamento de Depasa, esgoto, assinamento básico. O que aconteceu? Eu procurei o Depasa, Depasa também, veio aqui o Zezinho Araújo, filmou, disse que o problema não é da rua do povo, que é o problema de vizinho, um aterrando o terreno do outro. E o problema não é esse, o problema é no garapé, que eles têm que obstruir o garapé para que tenha vazão de água. Se não tiver obstruído o garapé, não tem como a água escorrer. Aí o caminho da água é por cima da rua, o lado mais baixo ela vai acumulando e entrando dentro das residências das pessoas. Pois é, aí, verdadeira situação dos moradores aqui do bairro Alberto Castro. São várias residências nessa situação, realmente uma situação muito complicada, né? Que eles passam aqui no bairro Alberto Castro, no município de Brasileira. E aí, o apelo para as autoridades do município, principalmente para a Prefeitura Municipal de Brasileira, tomar as devidas providências, principalmente fazer drenagem onde não tem, porque é exatamente que acontece o alagamento nas residências, porque a água não tem para onde ir, não tem para onde escorrer, e finda alagando as residências, causando prejuízo para as pessoas aqui do município, principalmente do bairro Alberto Castro. Do município de Brasileira ao Meandrade, para o Balanço Geral. Do município de Brasileira ao Meandrade, para o Balanço Geral. O que é isso?